Música 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 E Radi Semi A Ofotie E Preciso Che Insurno Saima Minsu Oka E Preciso Che Radi E Radi Somi Kenyamu Ome Ti Biai E Radi Kenyamu Ome Ti Biai E Radi Asi Asa Peradi E Radi Mali E Wasi Ome Ami Ma Gagni Moisi Me A Be Pue Mali E Wasi Ome Ami Ma Gagni Moisi Meiai 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 E rote pratiquinho Não édisbio E a desabou E a desabou E rote sorri E a desabou E rote quatro E rote quatro E rote quatro E rote quatro Meyeko, meyeko, namashas a velati Meyeko, namashe, velati magia 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 Meyeko, namashe, velati magia